A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 25 quilos de pasta base de cocaína durante uma fiscalização na BR-381 em Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte. A droga seguia para Coronel Fabriciano e, se comercializada, poderia render cerca de 3 milhões de reais aos traficantes. A condutora do veículo, de 44 anos, informou que pegou a droga na cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo, e que receberia mil reais para dirigir o automóvel carregado com a cocaína até a região do Vale do Aço. A Polícia Rodoviária Federal interceptou o transporte durante uma fiscalização de rotina no quilômetro 450 da BR-381. As barras estavam escondidas dentro de compartimentos secretos no painel do carro. No veículo, com placas de Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, foi apreendido. A motorista com as drogas foram encaminhadas para a delegacia de Polícia Civil.